A Justiça Federal negou o pedido do jogador Neymar e do pai dele e manteve duas multas aplicadas pela Receita Federal em 2012, que totalizam quase 500 mil reais. A Receita entendeu que ambos omitiram de suas declarações de imposto de renda em 2007 e 2008, rendimentos que foram pagos pelo Santos Futebol Clube e a empresa deles. Os valores eram referentes a direitos de imagem, mas a Receita avaliou que eles tinham natureza salarial e deveriam ter sido tributados como de pessoas físicas, o que gera uma taxação maior do que a de pessoas jurídicas. O jogador do Barcelona também é investigado pela Receita por suposta sonegação, o que fez com que a Justiça determinasse bloqueio de 188 milhões de reais do atacante no ano passado.